Cheguei aqui na Design Gallery pra gravar, hoje eu cheguei aqui, ele já me avisou que tem o que? Dia dos namorados, mas antes tem um monte de coisa, vem ainda pra mostrar. Tem muita coisa legal, inclusive, quem gosta de cozinha? Eu gosto muito, amo cozinha. E chegou uma frigideira que tava esperando. Testa tudo. Há mais de um ano, eu pedi essa frigideira e usei. Sensacional. Por que ela é muito legal? Porque você consegue saber a temperatura que está. Tem um termômetro, praticamente um termômetro. Você coloca no fogo, macho poder no fogo, e ela vai ficar mais forte. A cor, tem uns tracinhos que marcam aqui, 0 grau, 80 grau, 120 graus. Vai mostrando, olha que peça bacana, autoespessura, antiaderente de classificação, apelo e metro, então tem um melhor antiaderente. Cabo soft touch, fundo pra sinox magnético, fogão, inclusive fogão de indução. Chegou, chegaram as frigideiras, estavam esperando chegar. Aqui na Design Gallery, fantástica essa linha, viu? Isso aqui termina super rápido. Também chega super rápido, Renata, as linhas das taças. Não, e olha os preços. Não, é sensacional. Ela é maravilhosa, lógico. Primeiro marca, Housecraft Premium. É a top, a transparente, a mais bonita. Bico de diamante, que todo mundo gosta. Sabe quanto jogo com seis, Renata? Normalmente por aí, mais de cem reais, fácil. Nem cinquenta, gente. Nem cinquenta. Então, corra, termina. Ontem já tinha uma pilha, que não dava pra explicar. Tem mais um pouco lá em cima, não é que tem só isso aqui, não. Tem mais. Vai terminar super rápido. Outra que termina. Quando a gente mostra, fala assim, ah, não é possível acabar tão rápido. E acaba muito rápido. A linha Budmire, detalhe, essa aqui é a Budmire Jazz. É a linha extra soft, a mais macia. Cem por cento ajudão, é claro. Gente, que delícia. É uma delícia. Se a gente tocar, você já vê que é fantástica. E aqui é o jogo, Design Guide Budmire. Duas toalhas pra banho, um rosto e um piso. As quatro peças. Duas de banho, um rosto e um piso. R$139,90? As quatro. Tudo? Tudo. E tem várias cores ainda, né? Porque chegou até a noite. Termina super rápido. Aqui também, de Azulambora, a gente falou de Azulambora. Olha a mesa. Tudo pra você deixar aquela mesa super bacana. Desde os guardanapos de tecido. Aliás, depois eu quero separar pra você da próxima vez. Quero ver se eu separo. Todas as cores de guardanapos que nós temos. Tem que marcar um dia, porque tem muita cor, Renata. Quem pediu pra você vender guardanapo de tecido há, sei lá, 15 anos atrás? Você lembra quem foi? Não, ó, guardanapo de tecido. Duas coisas que mudam a mesa. Em vez de colocar copo, coloca taça. Muda. Em vez de colocar guardanapo comum ou sem guardanapo, coloca o guardanapo de tecido. Coloca um anel de guardanapo. Sim, muda tudo. Muda. Muda completo. Ah, mas meu prato não é o mais sofisticado. Vai mudar. Põe o seu prato. Muda. 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 É incrível como muda. E você consegue... Baixa o orçamento, inclusive. Com alto, então, você faz milagres. Sim. Com baixo, você já faz milagres. Ainda mais se vier aqui na Design Gallery. Ah, com certeza. Olha que bacana. Toda a linha das jarras em cristal, com os copos em cristal, com as taças em cristal também. Todos os copinhos, as taças de dia dos namorados, tudo para dia dos namorados. Está chegando e, claro, taça. Uma coisa que não deixa para a última hora. Dia dos namorados, taça de champanhe. Toda vez é a mesma coisa. A gente faz um estoque, mas é muito restaurante comprando, muitos lugares comprando a taça de champanhe em frente cristal. Ou as que tem algum detalhezinho para coração, alguma coisa assim. Então, aproveite. Tem as taças da boêmia. E já, ó. Se você olhar, que está terminando primeiro, qual que é? Champanhe, que é mês dos namorados. É o mês que termina muito rápido a taça de champanhe. E você sabe que a nossa história começou no dia dos namorados com taças vermelhas. Quanto tempo atrás, Renata? Olha, esse ano eu completo agora em junho, 19 anos de programa. Então foi 18 anos de programa. Foi no ano seguinte. Então 18 anos atrás. 18 anos, Renata. E olha, o João está cada vez pior, cada vez mais magra. E eu então? E eu então? Não tenho nem papabolo para cortar bolo, mas... 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 Não tenho papabolo para cortar bolo, mas... Obrigado.